Incêndio destrói depósito com documentação irregular em Lorena. As chamas chegaram a ameaçar casas vizinhas. Realmente estava todo tomado pelo incêndio, né? O pessoal aqui da fábrica ao lado deu um apoio pra nós. Mas estava realmente uma grande área tomada pelo fogo. De braços cruzados, trabalhadores da Sani de São José dos Campos paralisam produção em protesto a possíveis demissões em massa. E a população reclama da greve no INSS, que completa nove dias hoje. Não tem médico pra atender, né? Voltar pra casa e remarcar, né? Nós sabemos que a greve causa um transtorno pra população, mas a greve é a única ferramenta que nós temos pra exigir que o governo resolva efetivamente a situação da Previdência. Na calada da noite, detentos cortam alambrado e fogem da penitenciária de Potim nesta madrugada. A dupla continua foragida. Trânsito impedido, túnel do Estoril em Taubaté é fechado para a reforma e a Avenida Dom Pedro I volta a ter mão dupla para dar acesso ao bairro. Férias na escola, Taubaté mantém creches abertas em julho e também cria programação nos parques, museus e praças. E tem programação cultural pro pai curtir com o filho. Programa em família. Esporte, contagem regressiva para o clássico do futsal. Taubaté e São José se enfrentam sexta-feira pelas quartas de final da Liga Paulista. Esperamos que a gente ganhe esse jogo e saia com essa classificação que é tão esperada pra Taubaté. 15 de julho, o Bande Cidade 2ª edição começa agora. Boa noite. Um incêndio destruiu hoje à tarde em Lorena um depósito de pallets, espécie de estrado de madeira que serve para transportar caixas. As chamas se alastraram rapidamente e ameaçaram atingir imóveis vizinhos. Os bombeiros agiram rápido e conseguiram controlar o fogo. Ninguém ficou ferido. Segundo a prefeitura, o depósito estava irregular. O incêndio começou por volta do meio dia e meia e assustou os moradores da Vila Simão e Lorena. O vídeo gravado pelos vizinhos do depósito mostra a intensidade das chamas que chegaram a 3 metros de altura. Funcionários de uma empresa de embalagem plástica próxima ao local foram os primeiros a combater o fogo. Realmente estava todo tomado pelo incêndio, o pessoal aqui da fábrica ao lado deu um apoio para nós, mas estava realmente uma grande área tomada pelo fogo. Duas viaturas e cinco homens do corpo de bombeiros de Lorena e Guaratinguetá participaram do combate ao incêndio. Somente depois de quase três horas o fogo foi controlado. Os pallets eram feitos de madeira, material de fácil combustão, o que dificultou o trabalho. O mato alto e a grande quantidade de lixo também podem ter contribuído com as chamas. A madeira propaga o incêndio muito rápido, então por isso que se alastrou rapidamente aqui nesse local. Como vocês podem ver, só tem pallets aí, só tem madeira, então realmente a propagação foi muito rápida. De acordo com a prefeitura de Lorena, o local funcionava de forma irregular. O alvará de funcionamento foi registrado como empresa de jardinagem. Apesar do estrago, as casas ao lado não precisaram ser interditadas. Ninguém se feriu. Foram apenas danos materiais, né? No caso, esses pallets aí que vocês estão vendo aí. Não oferece risco para a população. O dono do terreno não quis gravar entrevista. As causas do incêndio vão ser investigadas e ainda não há pistas do que provocou as chamas. 120 trabalhadores da Sani de São José dos Campos estão em greve por tempo indeterminado. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a manifestação é contra o plano de demissões da empresa, que pretende transferir o setor de produção de guindastes para a China. A empresa confirmou a greve, mas informou que não vai se pronunciar sobre o caso. Há mais de uma semana, os servidores do INSS estão de braços cruzados. Eles cobram reajuste de 27,5%, realização de concurso público e melhores condições de trabalho. Na região, segundo o sindicato, 14 agências aderiram à greve. O atendimento é parcial. A categoria reconhece que a população é prejudicada e pede paciência. Quem precisa dos serviços reclama e já começa a ficar impaciente. Os usuários dos serviços do INSS de São José dos Campos não gostaram da greve. E o nono dia de paralisação começou com transtornos e reclamações. Minha filha levantou 5 horas da manhã para vir aqui resolver o negócio do INSS e chega aqui e avisa de greve. Levantou 5 horas, com o nenenzinho pequeno e chega aqui e só greve, né? E não resolve nada. É um absurdo, cara. Está feio. Cerca de 8% dos funcionários do INSS em todo o Brasil estão parados. 12% das agências no país estão fechadas. Na região, São José dos Campos, Jacareí, Campos do Jordão, Caraguatatuba e São Sebastião, todas aderiram à greve. Elas somam 180 funcionários. 53 deles já poderiam pedir a aposentadoria, o que iria desfalcar ainda mais o enxuto-quadro da Previdência. Para os servidores da Previdência que organizam o movimento, este é um mal necessário. Eles pedem paciência e esperam melhorias para a categoria e para a população. No atendimento espontâneo, muitas vezes ficamos dois funcionários e às vezes 50, 60 pessoas esperando atendimento. Chegam a aguardar mais que uma hora pelo atendimento. Ou então aguardam quatro meses por um agendamento, três, quatro meses por um agendamento. Por quê? Porque não há funcionários para fazer os seus processos. Então, por isso, nós estamos exigindo contratação de funcionários para que a população seja atendida com o direito, para que seja garantido o seu direito. Afinal de contas, quem sustenta a Previdência é o trabalhador. Desde o início do mês, a categoria cruzou os braços, reivindicando a contratação de 15 mil novos servidores no Brasil todo e o reajuste salarial de 27,5%. De acordo com o INSS, os segurados, que tinham atendimento agendado, isso de alguma maneira foi afetado devido à paralisação, vão ter as datas remarcadas automaticamente. A confirmação pode ser feita no telefone 135. Quem tem agendamento marcado, ele precisa reagendar e vai ser respeitada a data inicial do agendamento. Quer dizer, ele não vai ter prejuízo em termos de tempo. Nós sabemos que a greve causa um transtorno para a população, mas a greve é a única ferramenta que nós temos para exigir que o governo resolva efetivamente a situação da Previdência. O que não dá é para ficar empurrando com a barriga, o que não dá é para cada dia nós termos que justificar para a população que o seu processo não sai, que não tem vaga, que não tem como atender, ou então ter 60 pessoas esperando por atendimento com um, dois funcionários lá à disposição para atendê-la. Portanto, o que nós queremos é melhorar a Previdência para o futuro, porque se deixar como está, ela só vai piorar. Paulo tinha a consulta médica agendada para hoje. Conseguiu marcar há uns dois meses. Ele está desempregado, com problemas na coluna e na mão, mas não foi atendido. A dor continua do mesmo jeito, né? Doente, não tem médico para atender, né? Voltar para casa e remarcar, né? Outras pessoas também tiveram que voltar para casa sem passar pelo médico. Só em São José dos Campos, com a paralisação, 700 pessoas deixam de ser atendidas diariamente. Em Itaubaté, os portões também estão fechados. Só as perícias agendadas estão sendo feitas. Eles têm o direito de fazer a greve, como eu tenho o direito de estar aqui para passar pelo médico. Dois presos que cumpriam pena no regime semiaberto da Penitenciária 2 de Potim fugiram durante a madrugada. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que os agentes de segurança perceberam um corte no alambrado, na ala A, que dá acesso à rua. E a tela da janela também estava solta. A polícia militar realizou buscas ao redor do presídio, mas ninguém foi localizado. A SAP instaurou procedimento apuratório para investigar o caso. A cerca de alambrado já foi reparada. Esta não é a primeira fuga este ano na unidade. Em fevereiro, outros quatro detentos cerraram uma das celas e fugiram, mas foram localizados horas depois em Aparecida. A Polícia Civil procura os três bandidos que assaltaram hoje de manhã a casa do vereador de Cachoeira Paulista, Douglas Vaz Macedo, do PHS. Os criminosos estavam armados e renderam a vítima quando ela saía de casa. Um vizinho que passava pelo local também foi feito refém. Um dos assaltantes levou o vereador e o filho pequeno para o quintal, enquanto os outros dois vasculhavam a residência. Eles amarraram e trancaram as vítimas em um quarto e fugiram com vários objetos e também com o carro da família. Nós tentamos contato com o vereador, mas ele não foi localizado. A seguir, túnel do bairro Estoril, em Taubaté, é fechado para reforma. E também, plantas medicinais ajudam na prevenção às doenças típicas do inverno. São seis horas e cinquenta e nove minutos, a gente volta já já. Tchau, tchau.